O que é que vocês trabalham? Liandra? Li-liana! 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 Olha, eu trabalho no Burger King! Relações públicas! Obrigada, John! Eu trabalho no Burger King! Inclusive, o Tiago! O Tiago é o único que me pode encontrar! Porque se o Tiago é de Rio Tinto, ele não encontra-me muito fácil! Isto é até para lá para estar repreendido! Gosto de ganhar meu dinheiro sem ser assim! Oiêêêê! Oi Rafa! O João deve ser político! Porquê que ele deve ser político? Há tantas moedas que ele já gastou nesta live! Só vou ao Parque Nascente Buscar Pipocas! Gente, eu trabalho aqui na Santa Rita! Eu estive hoje no North Shopping comendo açaí! Lifestyle! Fui buscar um açaí para comer! Fui comprar um sapatilhas para aqui! Fui comprar um sapatilhas para aqui! Fui comprar um sapatilhas para aqui! Fui comprar um sapatilhas! 3 metros escuro. E se partilhem a live, deem um like na live. Rafa assim não. Vocês não batem bem, Rafa não pode dizer isso. Ou já foi vítima do racismo. Ou malta, com uma mulher assim, vale todas as moedas. Obrigada, aí eu acho. Isso é porque não me capiste peruca. É a grande Tiago, verídico. E eu vou tentar ir ver a foto do Tiago. Confira. O Tiago após pernas. Quando fechas os olhos. Obrigada, Tiago. Eu também arrapei as pernas hoje, olha. Ai, não dá para ver. Arrapei as pernas hoje. Enfim, hipoxia. Também estava a desmaiar no canal das férias. O pai está melhor aí. Ninguém vai dormir. Vou trabalhar bem cedinho. Eu estou de folga amanhã. Não quero ser o primeiro a abandonar. Tchau, eu estou de folga amanhã. Não, não. 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 A primeira é para apagar os finos. Está tudo bem, e aí? Então vou sair a apagar os finos porque eu fiquei limpando agora. Mostra-se assim as pernas vestidas em lei. Uai, eu rapeias, falo que uma coisa foi. Eu espero que nem eu te conheça. Para quem não sabe ficar sabendo. Eu vou anotar o nome de Sara, juro. O dedo tem a cara de Sara. Eu sou um churrique. Boa. Ele é preto. Não vou te mandar uma demo lá na primeira vez. Obrigada, Rafael. Já não aproveita rapaz. Dinheiro bem gasto. Este é o meu churrique. Ele sabe o que está acontecendo. Ah, mas é um fadmin. Ou cuidado. E eu sou em preto. Ai preto. Ai preto. O Ruben está em 900 para carregar no Tik Tok. Obrigada Ruben. Gente, a primeira a abandonar você é eu. Eu vou ter que vos pagar finos. 50% da marca da meta. Obrigada, 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 obrigada. Não vou a nada. Porque eu não vou ser desta live até vocês saírem. Nem que eu dormi em live. Nem que eu dormi em live. Olha, mas eu vejo muita cerveja. Tenho que parar aí. É louco. Comboio. Comboinho, comboinho. Lá vai apitar. Vai sem parar. Eu amo você também. Só não sei quem é. Mas eu amo você também. Sara, sabe se está a vim? Sim. Eu não sei quem é Sara, juro. Já disse que não. Já tentei explicar que eu não sou Sara. E estamos há 90 minutos juntos. Numa live. Eu não sou Liandra também. Li-li-ana. Li-li-ana. Olá Marcel. Não te perdoa, amiga. Obrigada para me seguires. Li-li-ana. 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 Eu não tenho nada. Eu tenho para desvassar o meu tempo. Eu sou o Carlos. Eu sou o Ru-Ka-ru-Ka. Ru-Ka. Es que eu têm? É por favor. Vamos ver o meu nome. Nili-ana. Vou tentar fixar. Faz tempo, ainda não me pegaste os cinco horas para ver este lugar. É a paciência que eu vou preciso examinada. Aqui não foi notificação para mim, não se preocupa não. Cidélia, quem é Cidélia? Era a minha antiga coronadora da escola, és pobre. Filho? Nem sabes o quanto. Vai te chamar a Beatriz de Ana e Ana de Patrícia. Isto está interessante. Não me apetece para música e eu não estou a dançar, estou só a banar o corpo. Sim, vai dormir num sono. Já acabou. Não era Paula? Quando a gente começa a ter haters nas lives, quer dizer que somos famosos já. Boa, foste sincera, toda a gente é pobre e é mesmo uma simples comida em casa, amiga, é isso mesmo. Amém. Isso sempre nunca me faltou nada. Nunca mesmo. Tive uma ideia de fazer live depois de quando. Depois de quantas me manda mensagens no WhatsApp. Qual o teu Facebook, Sónia? É ali a Tabeira. Que portugueses... Que portugueses... Que portugueses e aberto é esse? Vou ver a Paula amanhã, pessoal. Seja-me só. Quem é a Paula? Tabeira. Exatamente. Tabeira. Seja-me só. A Paulinha. Odia. Se fosse que ela agora... Se fosse que ela agora ainda pagava. Tem um grande amigo chamado Tabeira. Pedro Tabeira? Ei, não falas assim da Paula. Não desiste. Não sei quem é o Tomás está a ver. Continua assim, hein? És a minha. Vou continuar. Podes deixar. Grande está a ver. Alô. Professor de arquitetura. Não sei. Tens que pesquisar. Obrigada. 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 Muito obrigada. O melhor professor também. How old are you? 22. Obrigada. Obrigada, Joan. Obrigada. Obrigada. Assim será. Não deixe a roupa a... A... Aguém de maldade. Não te preocupes que eu vou... Cuidar muito bem de mim. Eu vou continuar sexta menina incrível. E nunca vou dar a roupa a ninguém. Vou sentar a mulher melhor para tu, ok? Tens que pagar, irmão. Gostava. Ora, vou ter que definir outra meta. Vamos voltar às rosas. Que assim é mais fácil. Não. Aqui diz que vai ser a casquinha de sorvete. Então tem que ser a casquinha de sorvete. Não tem como. Que anjo mais linda. Obrigada. Amor sozinho, amor. Não. Amor com os meus pais. Agora sorvete. Eu acho que o melhor, eu não moro sozinha não, eu moro com meus pais, João manda aí 5 anos, eu moro sozinha, se eu tiver, se eu tiver, fizer a live, tu vais ter que ir lá e ir, para ter mais notas do chito cedo. Obrigada, João, obrigada, 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 muito obrigada. Eu sou a perna explota, parem comigo, cuidado. Alguém vai buscar eu que esse peixe aqui, eu tenho desconto. O trabalho da minha capa, muito obrigada, João. Até agora chegou, vamos ao meu trabalho buscar. Agora vou ter que escolher outra meta. Agora qual vai ser, já foi o sorvete, já foi a casquinha. Vou escolher este, que também é uma moeda, do Tik Tok. E uma que flora, e de que é? Eu trabalho lá, né? Mesmo na fotografia sou, é uma que flora e rapaz. Vai ao meu, se for eu atender, eu tiro-te um direito. Eu também tenho que te dar um desconto, segura-se, desde curteiro, não vai ter não. O João já vai bater a meta. Obrigada, João, mesmo, do fundo do coração, obrigada. Eu trabalho num clube de palma, no meu cardão de sócio, enfim. Que chunga. Obrigada, João, obrigada, obrigada, obrigada. 5K de curtidas, obrigada, obrigada, obrigada. Muito, 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 muito obrigada. Muito, muito obrigada. Eu até vou tirar um print. Por isso, diam alguma coisa bonita para eu tirar um print. Eu não consigo tirar um print. Eu não consigo tirar um print. Como assim? Eu não consigo tirar um print. Então, obrigada a todos, pelas metas, pela meta cumprida, por tudo, por estarem aqui comigo, por me animarem um pouco. Vocês são incríveis. Vocês são incríveis. Vocês são mesmo incríveis. Mesmo do fundo do coração. Obrigada, 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 obrigada. Muito, 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 muito obrigada. Obrigado.